Laércio Andrade aqui já comigo, CV Comunidade na tela da sua TV Cidade Verde. Laércio, tudo bem? Boa tarde, Joel, seu Jordânio. Boa tarde para você que está sintonizado na TV Cidade Verde. É uma honra muito grande estar junto com você na sua casa. A honra é sempre nossa, meu caro Laércio. Aliás, quero mandar um abraço para a Zona Sul de Teresina. Um abraço para o bairro Santo Antônio, que acompanha sempre o nosso Jornal do Piauí. E por lá, algumas dificuldades, alguns problemas que a comunidade vem reivindicar aqui, né Laércio? É verdade, Joel Jordânio. Mais especificamente, no Parque Alvorada, né? No Parque Alvorada, nem tudo mesmo é região, né? É verdade. E as pessoas estão assim, sem saber como vai almoçar, quando vai jantar, quando vai dar uma descarga no banheiro. Porque tudo está inutilizado, o esgoto está voltando direto para dentro de casa e as pessoas estão desesperadas. Quero mandar um abraço para aquela região de lá, especificamente para a Dona Milagre, Dona Francisca Lima, o Francisco da Chagas, a Jéssica Cristina, a Maria Olga, enfim. Especialmente para o Santiago, que nos chamou para fazer essa matéria. Bora ver a situação e já tem resposta para isso. Vamos lá, vamos acompanhar. CV Comunidade foi convocado aqui para a Rua Longar, no Parque Alvorada, porque tem um problema muito sério. Estou sentindo no ar, é o mau cheiro que ronda nessa região. Aqui teve o projeto Sanear, mas parece que não resolveu. E a gente foi chamado aqui por o Sr. Santiago, foi o primeiro que ligou para a gente, reivindicando essa visita. E a gente veio aqui. Me conte o problema aqui, hein, Santiago? O problema daqui é porque a água está voltando todo dia para dentro de casa. Um fedor infeliz, não tem água que suporte. A água veio aqui uma vez, ali em povo, a gente resolveu. Chamei outra vez, vinha e disse que nunca vinha mais. Ficar de colocar aqui uma válvula, nunca havia resolvido esse problema. Antigamente não tinha Sanear, caía na fossa. É na fossa. Tiraram a fossa, botaram o Sanear para melhorar, não é isso? Mas mesmo assim, nada. Ficou, foi pior. Ficou, foi pior. E o fedor? Na casa da senhora mesmo ou na casa dentro? É a mesma coisa. Lá em casa, quando botaram o Sanear, eles fizeram e está lá entupido. Só não está mais porque eu mandei isolar, porque não tem condição. Não desce nada. Nada maior que ativa. Dá uma descarga, não roda. Dá uma descarga, não roda nada. Não desce nada. Só desce a água bem devagarzinho, que precisa você. Eu tive que comprar um socador para poder desentupir dor, para desentupir lá a fossa. Até que eu mandei tirar, porque não tem condição. O mau cheiro pode receber uma visita. Pode não. Está horrível. Aqui a gente está adoecendo com a sacatinga dentro de casa. Dentro de casa, a água do esgoto sobe para o ralo do banheiro. Imagina o banheiro que está tomando banho, porque está imundo subindo a sacatinga. É horrível. E a água no pé também não vai? Não vai. De jeito nenhum. Está lá o quintal cheio d'água, o fedor mais horrível do mundo. Isso acontece com toda a vizinhança. Foi na sua casa, encontrou o problema, na casa da senhora e na casa do senhor, como é que é? A gente tem que estar mandando esse rapaz desvazendo direto as forças. E não adiantou de nada. Há 50 anos esse bairro é esquecido, gente. Me incomoda mesmo, assim, na hora do almoço, na hora de uma janta. Aí, como é que é? Terrível, terrível. Eu moro bem que é assim, distante, mas tem dia que nem a gente aguenta. É o bairro todo, cheio de mato, cheio d'água, calçamento quebrado. Aqui, você anda arrebentando os pés na ponta de pedra. Pois é. Quando chove, a água passa, invade as casas. A gente paga o sanear e não usa, porque não tem condição de usar. De jeito nenhum. É verdade, é verdade. Foi lá então. Você vê comunidade no Parque Alvorada. É, pessoal do Parque Alvorada, portanto, na Norte de Teresina, fazendo essa reclamação. Laércio Andrade. E a resposta, Laércio? A resposta é o seguinte. A Prefeitura de Teresina, através da Superintendência das Ações Administrativas Decentralizadas Centro, que é a Saad Centro, informa que o serviço de limpeza é responsabilidade da Sendu. Mas, diante do fato, a Saad solicitará a limpeza das ruas e galerias o mais rápido possível para solucionar, amenizar esse problema, para não acumular água fora e entrar para dentro de casa. A Saad Centro ressalta que vem realizando um trabalho contínuo no Parque Alvorada, com a instalação de bombas para o escoamento de lagoas, construção de novos canais de galeria e calçamento das ruas. Tomara que dê tudo certo o mais rápido possível. Tomara que sim. Um abraço a todos vocês que acompanham o nosso jornal do Piauí e que acreditam e foram atrás aqui do nosso querido Laércio Andrade, no CV Comunidade. Agora, Laércio, a gente também traz aqui a história de uma família, um núcleo familiar, um casal, que está vivendo um drama. Um drama muito grande. Ela já tem problemas de saúde há muito tempo, o benefício foi suspenso e, para completar, o marido, seu nonato, ela é dona Fátima, ele é seu nonato, seu nonato, que já tinha 25 anos de mototaxista da região de Todos os Santos. Ele deu problema na perna, Joelson, começou a cortar um pedaço do pé, aí depois ele foi operar de novo. Ele disse que quando acordou estava sem as duas pernas e hoje a família clama por ajuda e também, especificamente, além de alimentos, um colchão de casal. Vamos ver toda essa história e você vai ver esse drama e ver se você pode ajudar. Preste atenção nessa história. Vamos ver. Bairro Recanto dos Pássaros, zona sudeste de Teresina. Nessa casa aqui, mora o seu nonato, juntamente com a mulher dele, a dona Fátima. A senhora que é a dona Fátima? Tudo bem? Como é a senhora? Oi, senhora. Tudo bom? Tudo bem? Meu prazer, eu conheci o senhor de perto, meu amor. Vamos entrar. Vamos lá aí, que eu quero conhecer o seu nonato. Seu nonato, parece que ele tem um problema de diabetes, teve que amputar alguma parte do corpo. E o problema aqui tá complicado, viu? Porque não entra renda suficiente pra manter, né? Bom dia, senhor nonato! Vamos lá, o senhor. Tudo tranquilo, macho velho? Tudo. Olha aí. Eu tô bem miudinho, né, mãe? Bem miudinho, né? Eu sou alto, eu sou 1,70 e pouco. 1,70 e pouco. Aí começou então como? O senhor cortou primeiro o pé, primeiro o dedo? Primeiro, eu passei 5 dias lá no hospital universitário. No hospital universitário, sim. Passei 5 dias lá. Quando eu saí, já foi sem essa perna. Já foi sem a perna? Só. E entrou já só com problema, por conta da diabetes que tava alta? O médico falava de vez em quando. O meu paciente tava comigo, cuidando de mim, que não ia ter jeito não, ia tirar. E talvez até outro ia ser preciso. Aí quando eu fui, com 5 dias, já agarrei no sono o dia todo, né? Sim. Eu tô anestesia. É. Quando eu acordei de tardezinha, olhando assim pro tempo, nada, eu ia assim, não via a perna mais. E o senhor trabalhar como mototaxista era isso? 25 anos, partido. De mototaxista? Mototax. E o senhor sentiu o que nos pés? Tava inchado? Tava ficando preto? Tava começando a inchar. Você era gordinho, não? Você foi magro? Não, não. Toda vida eu fui magro, sim. E a glicose lá em cima? Ah, aí eu... Não fazia regime, não, de comida, essas coisas? Não, fazia comer o que tinha na frente, eu comia tudo. E agora? Pode pegar daqui? Acho. A sua companheira desde quanto tempo aí, a dona Fátima? Mais de 30 anos, se não tiver mais de cavalo. 30 de cavalo, dona Fátima. Mais de 30. Mais rapaz. Mais de 30 anos. E agora o senhor pega ele pra levar pra banhar? Como é que é o dia a dia dele, dona Fátima? É, eu quem dou banho, boto a fralda, dou tudo pra ele. Agora fala pra mim, no dia a dia, como é que de repente eu abro a despensa, abro a lata do arroz, ou a lata do feijão, alguma coisa assim e não tem? É, meu filho. Já correu nesses dias? Já. A gente tem dia que não tem, tem dia que tem, tem dia que não tem. Mas eu creio muito a Deus, sempre chega um filho de Deus com uma coisa, com um pedaço de carne, com um frango, com um quilo de arroz, um quilo de massa. É assim que nós estamos escapando aqui dentro do cara. Você ainda tem a água e a luz pra pagar. A água e a luz pra pagar. Duas pessoas trabalhadoras, não é isso? A gente lutava bastante no dia a dia, com uma taxista, a senhora com serviços gerais e a senhora está com problemas na pele, né? Arma, os pés, tudo durmente aí. Tudo durmente. Você está fazendo tratamento pra isso, né? Estou, sim, estou. Mais de ano, fazendo. Mais de ano, mas está limitando esse problema. É, tá, porque eu não tenho condição de voltar pra meu trabalho. E aí a perícia foi negada. E aí estou aqui pra renovar dia 15. Mas aí disse que estou lá pro mês de setembro. E aí? Esse tempo todo eu sem comer? Como é que vai ser? E ele também que trabalha de mototaxista? Pois é, a dele ainda está pro dia 4 de maio. Que não era pra ter enfeitiço com ele do jeito que ele está. Você também está vendo que ele precisa urgentemente desse benefício, né? Olha, vai torcer pra que isso aconteça, mas eu quero mesmo que as pessoas sensibilizem e veja a situação do homem trabalhador, da senhora trabalhadora, que por conta do destino que pode acontecer com qualquer um de nós, não é? Chega num ponto assim, se eu ficar horas e horas, cheguei aqui, eu estava no quarto, fechado, trancado, olhando pro teto. Eu, homem, tenho que se erguer, tenho que ir lá pra fora pegar um sol. É a vida que eu tinha na rua, trabalhando e fazendo amizade, estava uma linha, era uma coisa muito importante pra mim. Eu chegava em casa hoje, hora da noite, pra tomar banho, jantar, e assistir o jornal, alguma coisa. E agora, no dia de alimentação de ficar dentro de casa, é meio complicado, né? Complicado, complicado, porque não me aquece, não, né? Eu estar aqui dentro do quarto, ali, pra ficar a área aberta. Olha, eu não estava, eu não estava, eu não estava, dona Fátima, a gente vai torcer que vocês consigam... Não é cadeira de rodas, que eu estou vendo que tem muita cadeira de rodas e tudo mais. É a questão alimentícia e a questão também de luz, de água, porque tem que ser, um ventilador, não tem ventilador? Olha aí, ventilador, necessidade, fralda descartável, não é? Comida, alimentação. O senhor está comendo comida normal, feijão, arroz, comida de panela, como se diz? Tá. E o senhor Nonato está precisando, do seu favor agora, do nosso coração aberto, pra tentar ajudar. Imagina só, a pessoa que trabalhava 25 anos, dia e noite, conhecendo muitas pessoas como a taxista, ela que era serviços gerais, também está sem salário, e está também sem benefício, porque ela tem um problema de saúde, né? Muito sério, mas tem tratamento pra isso, e ela está fazendo tratamento, mas ela sempre precisa do benefício. Você vê comunidade aqui na casa da dona Fátima e do senhor Nonato. Bora ajudar o senhor Nonato. Valeu, senhor Nonato. Vai lá, é só solidariedade acima de todas as coisas agora, né? Olha, é impressionante a situação de duas pessoas que trabalhavam a vida toda e de repente viver sem nada pra comer, não tem um ventilador, o calor é muito grande, o Muriçoca tem demais, ele não tem um ventilador, vive trancado no quarto, eles também estão precisando do colchão, porque a fralda já não segura muito a urina, nem fezes e tudo mais, e o colchão está todo sujo, a dona Fátima está com mau cheiro bastante, precisa do colchão de casal urgente, e também alimentação, além de fraldas descartáveis, não é isso? Se você quiser ir visitar ele, ver presencialmente, na Fátima e do senhor Nonato, que ele é uma pessoa muito alta astral, é lá no Recanto dos Pássaros, ao lado do Deus Quer, na Casa 3, Casa 22. E o número do Pix está aí, pra você ver aí, é o nome do filho dela. Está na tela, né? 9-5-7-6-12-42. 12-42, esse é o número, vamos ver se a gente ajuda, está legal, vamos ver se a gente consegue, então, amenizar o sofrimento dessa família, está bom? Muito obrigado, Muri Lécio. Só um rapidinho aqui, um rapidinho que mandaram aqui pra gente, aqui é outro assunto, pra gente ver, com a Águas de Trezina, que estão em providência em relação ao vazamento de água no meio da rua, fora das residências, já acontece há mais de 15 dias, água vazando, e liga e ninguém foi consertar ainda, fica lá na rua, 7 de setembro, e entra Campos Salles, Zé Benjamin Constante, próximo Colégio Dom Barreto, tá bom? A gente vai escutando, com certeza que a gente vai consertar. Valeu. Vamos lá. Me chama que eu vou, 994-88-6404. Laércio Andrade. Até provavelmente, vai lá. Pode ligar também, né? Só mandar WhatsApp, não, você pode ligar. Liga, liga que a gente conversa. Muito bom, Laércio Andrade. Até mais, meu irmão, até mais. Até mais, Laércio Andrade, CV Comunidade, no nosso Jornal do Piauí.